Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje é sábado, vou iniciar mais um vlog do meu final de semana pra vocês que já virou... como se diz? Rotina. Rotina? Hábito? Não sei. Bom, estamos indo no médico. O que que tá acontecendo aí? Nossa, cotonete da hora. Sabe que não gosta de ficar limpando, né? Com o ouvido da internet, né? Sai tudo estreito. Bom, estamos indo no médico e é rotina. Depois eu conto pra vocês o que que eu tô indo fazer no médico, tá bom? Então é isso, chegando aqui de novo, não sei o que a gente vai fazer no meio do caminho, eu volto pra falar com vocês, tá? Ah, deixa eu mostrar meu look, eu mostrei ela no Stories. Deixa eu mostrar, peraí. Esse é meu look, comprei essa calça aqui ontem, paguei acho 40 reais. Olha que linda. Eu amei. Comprei uma outra que eu já usei ontem também porque eu sou dessas, que eu compro roupa e quero usar na mesma hora, entendeu? Linda, gente, ó. E essa sandália aqui, que no outro vídeo vocês falaram, nossa, a Bruna chega que você tava descalça. Eu gosto de usar ela por causa disso, porque parece que aumenta, sei lá. Coisa da Bruna. Pessoal, o pessoal pergunta pra mim por que que nosso casamento dá certo, né? É que a Bruna sou eu de saia, velho. Bruna é eu mulher, ó. Ela quando inventa o negócio, tá linda, mas tá top, tá top. Ela comprou essa calça aqui de baseado, umas cinco cores, né? Já saiu todo dia uma. Não, cinco não. Comprei duas. Tem rosa, tem vermelha. Não, aquela que eu mostrei vocês no outro. Tem a preta e tem essa aqui. Que preta, tá doido? Eu só tenho essa, a que eu saí ontem, que vocês ainda não viram. E a outra. Mas top, não tô falando ruim. Tá top, mas por isso que... Não, é assim. Eu demoro pra entrar no estilo. Quando eu entro... Fica bom, né? Fica. Eita, olha, tá tudo. Limpei o espelho ontem de ontem. Olha como eu te dei. Ficava maior, pode usar. Então, gente, vamos lá, vamos lá. Cara. Já saímos lá do México. Agora a gente vai almoçar. Gente, adivinha, temos novidades? O que que vamos fazer, amor? Conta aí, conta aí, que tal? Conta aí, conta aí. Agora fechou o vidro, o calor da pessoa. Tá. Finalmente, gente, vamos reformar aquela cozinha. Que é uma das coisas que mais me incomoda na casa. O único cômodo que me incomoda, assim. Desde que a mãe casou, né? Que eu quero reformar essa cozinha. E o marceneiro vai lá hoje pra tirar as medidas. Aí o moço vai trocar a pedra também. Depois... Vocês vão ver, não vi. Vocês vão acompanhando, tá bom? Espero fazer até o final do ano. Quem ficar aí vai ver. Quem ficar aí vai ver. Vamos ver. Tomara que ele faça tudo, tipo, num sábado. Porque essas próximas três semanas a gente vai viajar. Tipo, semana que vem eu vou viajar. Duas semanas vai ser a trabalho. E a outra vai ser com o Vinícius lá pra Fortaleza. Tá. Amiga de Fortaleza. Uh, Nordeste. Meu Deus, praia. Não tem hora, né? Não. Brasil é o seguinte, ó. As nossas últimas viagens foi pra Irlanda, né? Aham. Depois foi pro Chile, né? Foi. Aí Irlanda é da hora. Disney e tal. Pá. Chile é da hora, né? Vesquiar. Agora, mano, uma praia é necessidade, hein? O Vinícius é fissurado. Eu sou a louca do frio. Ele é a louca da praia. Eu gosto da praia. Só que ele, gente, ele é fissurado. O governo tinha que ter um pacote aí que era obrigatório. Todo mundo ia uma vez por ano na praia. É doido, né? Então é isso, gente. Tô muito animada pra reformar lá aquela cozinha. O nosso quarto, eu acho que vai ser um dos últimos. Na verdade, a sala vai ser. Porque a sala, eu amo a sala. A decoração da sala foi do jeitinho que a gente sempre quis. Mas agora o quarto, o nosso quarto e a cozinha foi tipo assim. Vamos comprar o que dá no nosso bolso. Né, amor? Então é isso. Então, quando a gente for mostrar o nosso almoço pra vocês. E esse é o nosso almoço. Arroz, feijão, macarrão, batata, carne, maionese e salada. E o Vinicius tá assim. Com o pastelzinho dele. Você falou a mesma coisa isso da semana passada. A única coisa mais gorda é de frango, irmão. Agarro. O moço acabou de sair daqui. Ai, gente. Eu achei que ia ficar pronto tipo semana que vem já. A Bruna queria ficar na próxima. Moço, e aí? Que dia? Que dia que você veio trazer pra montar? Ele só ajudou. Amanhã você já tem uma turma pra vir aí? Demora. Agora é bom. Tá cheio de serviço. É. É muito bacana o cara. Vamos ver. Amanhã eu vou fazer umas obras aqui na cozinha já. É. Porque a gente tá numa situação. Obra. Obra nada, né? Tipo aqui que bate o galão, ó. Tá tudo coisado. Essa parte... Ignora a bagunçaria que eu puxei pro moço medir ali embaixo que também vai ter... Minha amiga... Eu vou colocar uma foto aqui. Minha amiga colocou. Como ali embaixo fica o ralo, não tem como alterar o ralo. Então não tinha como fazer um armário. Entendeu? Porque senão quando eu fosse lavar a cozinha ia ter que levar pra cá. No caso, o meu é laminado. Então não pode molhar. Da casa da minha amiga. Aquela que vem aqui em casa almoçar. Eu fui lá na casa dela ver. Dela é tudo piso. Então dá até pra arrastar. Mas daí é mais trabalho. Aí ela fez tipo uma gaveta que puxa com rodinha. Só que daí quando você empurra fica parecendo uma gaveta, sabe? Fica muito legal. Gaveta não. Fica parecendo um armário. Mas tem que trocar a pedra também. Isso. Já fiz o orçamento com o moço. Tô que dar uma pedra balinha. Só que não. Tudo pro Vinicius tá novo, gente. Isso me irrita. As migas migas falaram aí nos comentários. Pô, Bruna, essa cozinha aqui eu venho há uns 35 anos com ela. Gente, eu vi muita miga defendendo. Algumas migas falando. Ai, para de ficar falando mal da casa da Bruna. Gente, eu não me importo o que fala. Que tipo, a decoração tá passada. Porque tá passada. Faz quatro anos. Tá passada. Passada. O Vinicius fica bravo. Ah, amor. Ó, esse armário aqui. O armário e o nosso guarda-roupa a gente comprou na casa do Bahia. O guarda-roupa ele tá bala ainda. Só a parte de cima que eu já enjoei. Eu quero tirar aquela parte de cima. Esse aqui foi prêmio da firma que eu ganhei. Foi ou foi? Foi. Foi. Dei umas ideias pra melhorar lá e me deram de prêmio. Só que a gente pagou muito barato, né? Nesse armário. Foi o quê? Uns 700 reais, né? Ai, ó. Só que daí não tem aquela outra parte. Porque aquela parte ali, ó. Foi menos. Aquela parte ali tinha um sugar. Porém não tinha armário. Aí arrancou o sugar. Ficou assim. Eu não sei se eu vou trocar esse papel, gente. O armário vai ser todo branco. Todo branco. Então tem que ter uma corzinha ali. Senão vai ficar parecendo o hospital. Só que daí a amiga que fez, a amiga arquiteta que fez o meu projeto ali do outro quarto, ela falou, Bru, como a sua casa é pequena, a cozinha, se você colocar cores escura, marrom, essas cores, você vai dar a impressão que ela é menor ainda. Então eu resolvi fazer tudo branco e vai ficar parecido com o meu quarto. Igualzinho. Vou colocar uma foto aqui da cozinha que eu quero, ó. Pá! Essa cozinha aqui, ó. Tá vendo? E o... Como chama? O micro-ondas vai ficar ali e desse lado aqui, deixa eu virar a cama. Desse lado aqui, fica tipo uma bagunça, entendeu? Que ali fica as coisas que eu não... Gente, é tudo socado aqui em casa porque não tem espaço. Então, essa parte aqui, ele vai fazer até lá em cima, que vai ser um paneleiro. Só que aqui em cima, a gente vai colocar o nosso bebedor. Que a gente vai comprar outro bebedor. Eu vou lá com o meu pai arrumar, porém o Vinícius, ele cortou o cabo principal. E se for trocar, a gente foi ver a peça, sabe? Fica 100 reais. Um novo tá saindo 200. O que é 100 reais de diferença? Mas qual a chance da gente comprar aí no seu negócio, entendeu? Então, a gente vai comprar um novo, vai deixar aqui em cima. E aí, ele vai fazer, tipo, uma portinha lá em cima e essas outras portas aqui, entendeu? Aqui não vai ter o micro-ondas. O micro-ondas vai ficar aqui. Igual eu mostrei pra vocês no projeto. A nossa pedra, a gente ia fazer tudo claro. Só que também, várias migas que tem pedras claras. E até minha arquiteta falou, Bruno, não é legal colocar pedra clara porque mancha. Então, a gente pegou uma cor que chama verde ubatuba, que é igualzinho preto. A minha amiga colocou na casa dela, gente, você fala que é preto. Você não fala que aquilo ali é verde ubatuba, mas nem aqui nem na China. Por que a gente não pegou o preto? Porque o preto é muito mais caro, é o dobro do preço. E a gente colocou com o moço, só que daí o marceneiro que veio aqui agora, ele falou que ali na pia a gente vai ter que colocar um pedaço de pedra, senão ele não vai conseguir colocar a gaveta pra puxar, sabe? Senão vai ficar um espaço e fica feio. Então, a gente colocou, tipo, daqui até lá no final e a gente vai ter que trocar também o nosso fogão. Várias de vocês no Instagram falou que tinha como embutir o meu fogão. Meu fogão não é de embutir. É um fogão normal, mas esse marceneiro falou que não dá. Então, a gente vai ter que comprar um fogão de embutir. Eu ia comprar o cooktop e o forno, porém que somando os dois fica mais caro. Então, eu vou comprar um fogão, que é muito melhor, entendeu? Sem mexer. E também tem um vidro pra colocar em cima. Porque a minha amiga falou, Bruna, é ruim de você comprar cooktop. Quando você não tá tão afim de limpar, é só você abaixar o vidro e pronto, ninguém sabe que tá sujo. Agora o cooktop não. Chegou alguém na sua casa de supetão assim e você não limpou o fogão, vai ver que tá tudo sujo. Então, eu vou pegar um fogão mesmo de embutir. Aqui eu vi, tem que aproveitar a Black Friday, né? No caso foi ontem, mas tem várias promoções ainda. Eu vi ontem e tava saindo mil reais. Queria trocar essa geladeira também, mas vamos com calma. E tem vários projetos ainda até o final do ano. Ai, gente, tô tão empolgada, meu Deus, esse ano. Olha, você tem que agradecer a Deus, porque eu fiz coisas e vão acontecer coisas que eu ainda não estou acreditando que eu consegui realizar, sabe? E é isso. Agora onde a gente vai, amor? Vai dar uma dormida que de noite vai dar uma saída. Ah, é verdade. A noite vai sair com nossos amigos, amigos bad friends do Vinicius. O Anderson, acho que ele nunca apareceu aqui no vlog, né? Não, primeira vez. Primeira vez. A gente vai lá no... Mi, como chama? Taverna. Taverna. Na taverna. A gente já foi, já mostrei alguma vez pra vocês aqui no vlog, que é bem uma tipo caverna, sabe? O povo faz um show, você come frango tipo assim na mão, só que você escolhe, né? Não é só isso que tem. Mas é bem tipo rústico mesmo, bem rústico, bem medieval. Medieval. Então, a noite eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês. Adivinha pra onde a gente tá indo? Comer? Não. A gente vai queimar antes... Tão indo pra academia, ó. Desse fone aí que ainda vai ouvir a música de lá. A gente vai treinar a mesma coisa hoje. A gente vai treinar a perna. Não, sem música não vai não. Oxe, não é liga do... Não, mas só toca aquelas musiquinhas eletrônicas, não vai não. Não é música eletrônica. A gente liga a rádio. Aí eu vou tentar filmar com o celular, tá bom? Porque tá meio garuana e a gente vai sem guarda-chuva mesmo. Então, quando chegar lá eu vou filmar isso pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí a perna fica assim ó, toda linda, maravilhosa, linchada, olha os musculhinhos do Vinicius, olha como ele está suado, menino, gatinho, vai tudo embora no chuveiro, olha como está inchado a minha perna, olha isso, chocada, gente, essa panturrilha aqui não cresce, eu vou botar silicone na panturrilha, gente, não dá, eu treino isso um dia sim, um dia não, tá, só para informar mesmo, Uma coisa para vocês aqui, o bigodinho que a Bruna fica quando ela toma os bagulhos, mostra aí, amor, ai meu Deus, que bigodinho lindo, meu Deus, deixa eu dar um beijo nesse bigodinho, deixa, é de way, quero Já estou pronta, estou indo bem básica mesmo, queria o que? Com a minha calça ponta curva, com saltinho e tal, até porque ela nem salta nem combina com o lugar, vocês vão ver, gente, é bem rústico mesmo, é tudo escuro, vocês não vêem nada Não é desse aqui, ó, não usa relógio sem funcionar as horas Pois é, e está com a mesma roupa de cedo, e de ontem, isso é igual, estou com blusa preta também, coloquei tênis, porque está acabando o mundo em água aqui, vou pegar até meu guarda-chuva aqui, ó Já chegamos, aqui na câmera está bem mais claro, mas está mais escuro, ó, é bem, bem Game of Thrones, ó nossos amigos aqui, hello Esse é muito da hora, ó, as bandeiras, pode chegar a comida, eu mostro pra vocês Olha a roupa do pessoal que trabalha aqui, ó, olha, o moço ali, ó, aqui, ó, o moço aqui, ó, uma bota ali, ó, tem mais legal ainda a cruz, né Olha lá Vamos brindar Ah, de novo que eu não gravei, rápido Olha, chegou É rústico também, eu avisei, né É rústico, viu, você come com a mão aqui O que é isso aqui, hein? Ovo Ah, agora eu não vi Ovo, ali é um purê, milho, costela, uma saladinha aqui, pão Acho que isso daqui é o primeiro round, vamos ver se não vai aguentar, senão a gente vai pegar mais uma Ganhamos uma bebida aqui e não sabemos o que é Você tem uma cereja e é minha Olha, o Vinicius falou que é pra falar que ele ganhou Eu conheci o dono daqui Ele é vizinho da minha sogra É meu vizinho quando estava com a minha mãe Aí ele deu pro Vinicius esse brinde Desculpa Tem gosto de xarope e de cereja E é... Então ele ganhou Jé... 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 Aqui tem umas roupas também que você pode tirar foto, tá vendo? Tem de mulher também Só que não, olha Que legal Nessa armadura, aham As espadas aqui, ó Ah, tá tudo escuro, não problema nada Bom dia Brasil, tudo bom? Bom gente, hoje é domingo Estamos indo almoçar Eu ia lá na casa da minha mãe Porém eu esqueci que hoje é aniversário Da filha da amiga dela Aí ela ia nem pra casa Eu não, não fui convidada Vou chegar lá de intrusa Então a gente tá saindo pra almoçar Vai por causa da sua mãe Vou passar lá depois na casa da minha sogra E é isso, vou mandar pra vocês Não filmei mais nada ontem Ontem foi muito legal, meu amor Adivinha o que o Vinícius fez, gente? Nossos amigos vieram aqui pra casa ontem O que você fez? Vendi o game? Aham A pessoa só tava com fogo na bunda, gente Só pra comprar esse videogame Ele acho que jogou três vezes Aí o amigo dele tava querendo comprar um Aí o Vinícius falou Ah, eu tenho um lá em casa Quer comprar o meu? O meu tá novinho Faz o quê? Nem três meses que ele comprou Aí ele vendeu Ah, não, eu percebi o quê? Não, eu não percebi não O que você percebeu? Sei que tem migas aí Quem gosta tem que jogar Aham Mas eu não gosto a ponto de ter R$1.500 no negócio, entendeu? Gente, ele é muquirana É muito dinheiro, mano Não, aí agora a gente vai reformar a cozinha Aí ele Não, R$1.500 dá pra gente pagar Você não viu? Ai, meu Deus Gente, ele é muito muquirana Eu nunca vi igual Só que assim Nessa parte eu entendo ele Porque ele não tava jogando Não tava De forma alguma Então é isso A gente tá saindo do condomínio agora Tá? A gente tá sentindo Então é isso, gente Chegando lá no restaurante Eu mostro mais pra vocês Gente, tá com música aqui no fundo Então nem vai dar pra falar Mas esse é meu braço E esse é do Vinícius Tchau, mãe Tem um filme da hora Você lembra, amor? O filme da hora Cara, ele é cowboy lá nos Estados Unidos, né? Aí, cowboy é meio machão lá nos Estados Unidos O negócio é bruto, né? O negócio é bruto, né? Tá pequeno Tá gatinho já Aqui O dono desse corte maravilhoso Olha a minha calculadora aqui Na época que eu era Engenheiro Mais raiz Hoje eu sou Nutella Mas você sabe usar? Liga aí Tá sem bateria Ah, é verdade Eu fazia até uns gráficos Pra colar na faculdade era top Você gravava aqui tudo Olha Verdade, sabia? Gente, pensou uma calculadora Cara, eu fui ver agora no valor na internet 800 pau Ó, tô vendendo, gente É doido, 800 reais? Você não viu? É, eu fui mais nova, né? Então Tô doida Então Entre em contato 0800 É o amor Que mexe com minha cabeça E me deixa assim Pode voltar pra Brunicius como cantores A gente veio aqui num salão Que é várias lojas do Braz agora Faz tempo que estão aqui já Gente, olha o tamanho dessa ser humana Olha isso Não tá quase o meu tamanho? Meu Deus Ela tá muito grande Já tá quantos anos já? Fazer três? Desse tamanho Desse tamanho Olha o velho dessa criança Olha aqui, Lô Olha aqui Olha Olha o tamanho dos... Ai, Deus, socorro Cara, eu sou criança Para de ser linda assim Olha esse cabelo Que parece fez luzes Parece o cabelo da mãe Olha Coisa mais linda Já chegamos aqui no mercado Prende o cabelo Que a gente tá muito com o meu misericórdia Mas eu vou comprar só coisa pro Vinicius Que vou viajar amanhã já Então tô pegando aqui pão, queijo É... Ele quer pegar... Ai, qual que é o nome daquela carne? Ai, esqueci um da carne Que é tipo... Presunto, mas não é presunto, entendeu? É de boi E pegar o ovo Que ele come todos os dias cedo E também... Banana E é só isso Pegar só coisa pra ele mesmo É este daqui, ó Qual que é o nome? Rose beef Rose beef Isso Tem um peperoni também Hum... Tentávamos outro Gente, é um presunto só que é de boi É presunto de boi, né? É carne de porco com boi É doido, é gostoso Ai, eu não consigo comer não Ser com queijo prato Senão não fica bom não Já chegamos lá do mercado Estamos prontos para treinar Nem vou filmar pra vocês que tá chovendo Eu vou deixar nem no celular nem a câmera A gente vai se molhar mesmo Aproveitar que não tem ninguém lá na academia E é isso, gente Quando chegar eu volto a filmar pra vocês Ai, eu vou filmar arrumando a mala, tá? Bom, gente, já chegamos lá da academia Já tomei banho Lavei meu cabelo Porque eu tomei um banho de chuva Já tô aqui espirrando sem parar Mas acho que é rinite Tem que ser Misericórdia Ficar doente Nessas últimas semanas aí Não posso não Então, gente Já tô começando a arrumar a mala ali Acabei nem filmando pra vocês Mas eu comecei a colocar aqui Vai ser só quatro dias A gente vai amanhã e volta na quinta Então eu tô separando Quatro blusinhas Blusinhas assim, sabe? Porque a gente vai ficar no resort A gente nem vai sair lá do resort E vai ser só lá dentro mesmo Então eu tô levando quatro blusinhas assim Normal, de calor Vou levar quatro short jeans Não sei se eu levo quatro ou três Porque provavelmente eu vou usar O mesmo Dois dias Mas eu vou levar acho que quatro Uma calça só que eu vou levar O duro que tá chovendo Se aqui tá chovendo Em São Paulo, meu amor Imagina como deve tá Então Tem que levar pelo menos Uma roupa de frio Porque São Paulo é assim, gente Tem que levar Você sai de casa Você leva guarda-chuva Você leva roupa de calor Você leva roupa de frio Você leva assim uma mala Então eu vou arrumar aqui rapidinho, tá? We never can get high enough Nothing here to hold me up Bom, essa mala aqui tá pronta. Como a gente vai de carro, então tem que ser essa mala pequena. Mas como eu disse pra vocês, a gente vai ficar lá só três dias, quatro dias, quatro dias. Então, aqui tá as minhas roupas. Tô levando roupas de academia, porque assim, vou treinar lá todos os dias também, que eu já vi que tem academia. E é isso, tô levando isso aqui. Aqui são minhas lingeries, aqui são meus biquínis, e aqui é a minha necessaire de... Como pode dizer? Limpeza. É tipo, meu protetor, shampoo, condicionador, bucha, demaquilante, essas coisas. Só a maquiagem, a bolsinha da maquiagem que eu vou levar na minha mochila, aquela ali, ó. Que eu vou levar um notebook também pra poder editar os vídeos lá. E é isso, gente. É basicamente isso mesmo. Bom, gente, eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã tem mais. Não esqueça de clicar em gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tum, 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 tum.